Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em A Dona do Pedaço. Vejam só essa minha gente. Josiane é vítima de chantagem de Rael e pode ser presa. Rael pressionará Josiane na novela das nove. Tudo começará após Rael receber uma grana para incendiar a fábrica de bolos de Maria da Paz. Será aí que Rael ficará sabendo que Josiane ficou com tudo da mãe dela. Ele a procurará e falará, quero metade do que conseguiu. Não, não tenho nada a perder. Quer que eu abra a boca? Conto para Deus e para o mundo que você armou aquele incêndio, a metade ou a cadeia. Josiane ficará apavorada com medo de ir parar na cadeia e falará que no momento não tem dinheiro em mãos, mas que quando duas novas confeitarias forem vendidas, dará uma parte do dinheiro nas mãos de Rael. Rael, em tom ameaçador, falará, olha Josiane, é melhor você ser a minha amiga. Se precisar, vende isso aqui, diz o primo, referindo-se à mansão. Josiane reage e Rael avisa. Se toca, Josiane, você pode precisar de mim outras vezes. Eu não me importo em matar. Se for preciso, melhor ser minha amiga, concluirá Rael. E tem mais. Por causa de doença, Maria da Paz ficará na miséria e voltará a vender bolos na rua. Tudo começará quando Maria da Paz resolve passar a fábrica de bolos para o nome da filha. Ela pedirá para o advogado Antero colocar no documento uma cláusula, que se algo der errado, ela consiga tomar a fábrica de volta. Depois disso, passará alguns dias e Maria da Paz ficará sabendo que Antero teve que ser internado com urgência. Por causa de um aneurisma, ele terá amnésia e não se lembrará onde colocou o documento. Por conta disso, Maria da Paz, ao ver que está na miséria, voltará a vender bolos na rua. Marlene ficará desesperada quando o médico falar. Com o aneurisma sofrido pelo acidente, a dilatação da artéria nessa região específica do cérebro, houve um comprometimento da memória. Na maioria das vezes, é um quadro temporário, dirá o especialista. Apavorada, Maria da Paz falará. O doutor Antero nem lembra quem eu sou. Josiane expulsará a mãe e a avó Evelina da mansão que compraram. Sem ter para onde ir, Maria da Paz levará a mãe para morar de favor na casa de Marlene. Amadeu ainda tentará ajudar a amada a procurar o documento que prova que a fábrica ainda é de Maria da Paz. Os dois revirarão a casa e o escritório de Antero, mas não vão achar o documento. Maria da Paz, não aguentando passar os dias sem dinheiro, decidirá voltar a vender pedaços de bolos na rua. Olhando para sua mãe e para a amiga Marlene, a boleira falará. Dinheiro eu faço vendendo bolo. É o que vou fazer, vender bolo. E tem mais pessoal. Amadeu esculhamba com a filha Josiane e fala. Você é uma vergonha. Amadeu confrontará a filha por conta do tiro que Maria da Paz deu em Regis. E ficará nervoso quando a vilã diz que ele não sabe de tudo que aconteceu. Olhando na cara e vendo que a filha mente, Amadeu falará. Eu sei o suficiente, Josiane. O suficiente para ter vergonha de ser seu pai. Josiane fica surpresa com a reação do pai. E Amadeu ainda falará. Quando eu te encontrei, quando eu soube que tinha uma filha adulta, eu abri meu coração para você. Mas você nunca foi uma filha de verdade? Nunca se interessou em me visitar com frequência? Nunca saiu com seu irmão, amalvadamente dizendo que ficava com medo de magoar a mãe? Mentira, Maria da Paz sempre quis que a gente convivesse como pai e filha? Ela tem bom coração, só não soube te educar. Eu sinto muito não ter te conhecido antes. Eu acho que eu te educaria melhor. Minha vontade é te dar uma surra de cinto agora, garante Amadeu. Com medo do nervosismo do pai, Josiane dará dois passos para trás. E Amadeu avisa que não vai agredi-la. Eu nunca fui a favor de castigo físico. E muito menos vou bater em você, uma moça já adulta, um caso com o marido da sua mãe, onde você estava com a cabeça. Como pôde enganar sua mãe assim? Indagará ele. Jô diz que não quer levar sermão. E ele falará. Sermão? Você acha que falar a verdade é fazer sermão? João, já disse, não vou bater em você, embora tenha vontade de te encher de lambada. Eu morro de vergonha só de pensar no que você fez. A Maria da Paz não merece a filha que eu dei para ela. Garante o advogado. João lembra que é uma Mateus. Por ser filha dele, Amadeu rebaterá dizendo. Para com essa história de Ramírez e Mateus. Está usando isso para disfarçar a sua falta de caráter. Eu vou dizer, é minha filha. Mas tenho vergonha de você. Vergonha, afirma Amadeu, que sairá de perto da mau caráter. Bom pessoal, por enquanto é só. Deixe o seu joinha e isso ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima. Tchau.